Oi gente, hoje eu vou falar sobre Branco Letal, o quarto livro da série policial de Robert Galbraith. Primeiramente, olha só a grossura desse livrinho aqui. Esse é o quarto livro policial do Robert Galbraith, mais conhecido como J.K. Rowling. Esse é o pseudônimo que a autora usa pra escrever a sua série policial com o detetive Cornwall Strike. Mas quem é o Cornwall Strike, pra quem nunca ouviu falar, nesse personagem da J.K. Rowling? Ele é um detetive particular que mora em Londres e que tem uma agência de investigação junto a uma sócia chamada Robin Ellicott. Ele já apareceu em quatro livros da J.K. Rowling, contando com esse daqui. E eu vou falar algumas poucas características sobre ele pra depois entrar um pouquinho na trama. O Strike é conhecido por muita gente por ser o filho de um astro do rock. Porém, é um astro do rock famoso lá na Inglaterra, porém, ele não tem relação. Ele é meio que um filho desprezado desse cara. O cara não dá a mínima pra ele. O que vai acontecer na vida do Cornwall é que ele vai seguir o próprio caminho através dessa agência de investigação. Ele vai se tornar detetive particular. Mas antes, algo muito traumático acontece na história dele, que é o fato dele perder uma perna na guerra do Afeganistão. Então, ele usa uma prótese e isso dificulta bastante em vários momentos. Isso aparece muito nesse livro aqui, quando ele tá perseguindo alguém e a perna dele começa a doer. E ele tem que parar e ele não consegue correr atrás das pessoas, mas ele sempre tenta se superar. E ele acaba até puxando além do próprio limite pra poder fazer o trabalho dele, que é uma coisa que ele ama. Robin começa como secretária no primeiro livro, que é este daqui, O Chamado do Cuco. Que é o primeiro romance policial da J.K. com o detetive Strike. E como eu disse, no quarto livro, neste Branco Letal, ela já é sócia na agência. E os dois, em todos os livros, tem uma relação ambígua, onde eles querem ficar juntos, mas eles não conseguem admitir isso pra si mesmos. E nesse livro não é diferente. Tanto que essa tensão entre os dois divide bastante o foco do mistério em si, de Branco Letal. Que é descobrir se um possível assassinato aconteceu anos atrás em uma propriedade na Inglaterra. Eu não quero entrar tanto, tanto, tanto assim na história, porque eu quero falar um pouco sobre o que eu achei do livro. E eu acho que quem quiser saber mais sobre a história pode ler a sinopse, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Mas eu quero falar um pouco o que eu achei do livro. E assim, um pouco sobre a relação entre o Strike e a Robin. Uma das coisas mais legais dessa série do Corner Strike, na minha opinião, é o fato da J.K. descrever tudo com muito detalhe, muito minuciosamente. Ela vai muito além dos aspectos superficiais de uma cena, por exemplo. Então, aí ela pode falar sobre o vaso verde e os lenços enormes na mesa de pinho. Os dois crânios gigantescos e em ruínas que ficavam no alto de ossos entalhados em postes. Então, a gente consegue praticamente imaginar as cenas, porque elas são muito visuais, né? E por causa dessa infinidade de detalhes que ela escolhe descrever. São descrições que podem se estender e, no caso de Branco Letal, se estendem por vários parágrafos. E este é um dos motivos pelos quais o livro é tão extenso, tão... né? Olha a grossura dele. Ele tem 645 páginas, né? Lembra um pouco aqueles livros do Stephen King, né? O estilo dele de escrever sempre, ou quase sempre, além de 500 páginas, os famosos tijolões. Para algumas pessoas, eu acredito que o tamanho desse livro aqui é muito grande. Eu até vi outras resenhas e outras pessoas comentando sobre isso antes de eu ler o livro, né? Porém, eu até acho que a Jackie podia ter dado uma editada. Porque o começo ele demora um pouco para pegar, né? Porque ela não fala sobre o crime ou sobre o possível assassinato em si, o mistério que o Cormor vai começar a investigar. Mas ela fica falando muito sobre a relação entre os dois e tal. E ela descreve muitas sensações dos personagens. Então, eu acho que ela poderia ter dado uma editada. Mas depois que a gente começa a engrenar, digamos assim, né? A gente bota a terceira e começa a ler a história lá. Depois das 50 páginas, 100 páginas, vai. Aí a leitura anda super rápido e aí você começa a devorar. Para saber realmente o que está acontecendo e quem é que está por trás de todas as coisas que estão acontecendo na trama de Branco Letal. Então, o livro vai começar com foco na Robin, né? No casamento dela, com aquele ser desprezível que ela escolheu para casar. E todos que lerem esse livro vão entender porque estou dizendo isso. E também vai falar muito sobre a relação do Strike com ela, né? Entre os dois, como eu acabei de citar. O caso em si, que vai atrair a atenção do Strike, ele começa a ser investigado apenas depois de 50 páginas. Então, a J.K. vai expor uma investigação super ampla aí, a partir do momento em que eles começam a perseguir as pistas e tal, que vai ficar intercalada entre presente e passado, coisas que aconteceram no passado, né? E coisas que estão acontecendo no presente. E também vai envolver uma tradicional família inglesa. A história vai se passar em 2012. Durante as Olimpíadas de Londres, vai citar bastante as Olimpíadas e notícias e situações que aconteceram lá nas Olimpíadas, né? E também vai envolver políticos ingleses. A personagem que eu mais gosto nessa série é disparado a Robin, mais do que Strike, infinitamente, porque eu admiro a Robin, admiro a coragem dela, apesar dela ter problemas, né? Ela tem uma baixa autoestima, ela tá sempre meio que se auto-sabotando. E também o fato dela demorar um pouquinho, para não dizer um pocão, para perceber o que é melhor pra ela na vida dela. Mas ela é uma personagem que ganhou protagonismo na série, né? Porque ela vai desafiando os próprios limites. E em vários, mas vários momentos, ela é muito mais interessante do que o Strike. O Strike é aquele cara, né? Que tem problemas com comprometimento. Ele tem problemas com perder coisas, né? Ele não sabe... Ele não se compromete com as pessoas porque ele não sabe lidar com a perda. Porque ele perdeu muita coisa na vida dele, né? E perdeu, inclusive, a própria perna, né? Então, é uma pessoa que passou por muito sofrimento. Perdeu a mãe, a mãe também não vive mais. O pai o despreza. Então, ele tem um problema muito forte com essa questão de comprometimento e perda. Essa série da J.K. Rowling, essa série policial, já foi parar na televisão também. Como eu mostrei, O Chamado do Coco é o primeiro livro, né? Foi adaptado para uma série pela BBC. E depois vem O Bicho da Seda, Que ainda é o meu livro favorito de todos os quatro livros. Depois vem O Branco Letal, mas ainda antes é O Bicho da Seda. Gosto muito desse livro. Também foi parar na TV. Vocação para o Mal, que eu não tenho aqui, que é o terceiro livro, né? E é uma série muito legal, eu recomendo para quem conseguir assistir. Acho que não passou no Brasil. Eu assisti pela HBO quando eu morei na Espanha. Quando eu passei um ano na Espanha. E O Branco Letal vai sair possivelmente em 2020. E os atores que fazem, os protagonistas são Tom Burke, no papel do Corner Strike. E a Holly Granger, como a Robin, ela pode que tá maravilhosa. Falando sobre o final, sem revelar nenhum spoiler, obviamente. O final é extremamente bem explicado, minuciosamente, detalhadamente explicado pela J.K. Rowling. Eu acho que ela é uma pessoa muito perfeccionista, na verdade. E teve até detalhes que eu tive que voltar na história pra saber do que ela tava falando. A Holly parece tratar essas histórias do Strike, né? Da série policial, como quebra-cabeças. Que tem que se encaixar perfeitamente no final. Como qualquer boa história conhecida como Who Done It? Ou Quem Fez. Acabou. Não vou mais falar sobre o livro. Leiam o livro, apesar de ser assim, tão grande, tão, né? Grosso, tem quase 650 páginas, mas leiam que vale muito a pena. É um romance policial muito legal pra quem gosta de histórias de investigação, de detetive. Fala bastante sobre a cidade de Londres, né? Tem uma coisa assim de narrar e descrever os caminhos de Londres. Eu gosto muito disso. Não é o meu livro favorito ainda, tá, gente? Eu gosto desse daqui, ó. Como eu falei, O Bicho da Seda. Mas é porque tem um lance, assim, de matar escritores, mercado editorial e tal. E eu acho que eu gostei mais dessa trama. O Franco Letal está super recomendado. Publicado no Brasil pela editora Roku. Que publica todos os livros da série policial Robert Galbraith. Ou mais conhecida como J.K. Rowling. Ok, agora é só uma curiosidade, só pra acabar. A J.K. no final do livro, nos agradecimentos, ela é super carinhosa com todas as pessoas que ajudaram ela na pesquisa. Dá pra perceber, ela agradece muita gente. Mas tem um agradecimento que eu achei um pouco estranho. Justamente quando ela fala assim, ó. Agradecimentos, tá? Meu amigo David Goodwin foi uma fonte infalível de inspiração e este livro não seria o que é sem ele. Aí ela agradece o próximo. A QSC, por outro lado, foi um estorvo. E aí eu fui procurar essa QSC, que eu nunca ouvi falar. Eu fui procurar na internet pra ver se é alguma instituição, uma sigla, alguma coisa assim. Não encontrei nada. Porém, encontrei uma mensagem em um fórum que dizia o seguinte. Eu suspeito que seja algum tipo de referência privada que o público em geral não deveria ter. Não há instituição britânica com essas iniciais. Então, eu suponho, eu, né, suponho, que seja alguém que não quis ajudar ela na pesquisa do livro. E ela colocou só a sigla ali, alguém, alguma instituição, alguma coisa assim. E isso vai ficar, vai se perpetuar como uma piada pessoal dela ali, pra pessoa que não quis colaborar com o branco letal. Mas, então, é isso. Vou ficar por aqui. Finalmente vou acabar de falar, porque o vídeo está acabando. Se você gostou, curte, compartilha. Deixe seu comentário aí sobre a série do Strike, se você já assistiu a série da BBC. Ou, então, já leu, obviamente, né, a série publicada pela editora Roco aqui no Brasil. Me diga o que você achou e se você tem alguma noção do que significa esta sigla QSC, que ela fala no final, nos comentários ali, nos agradecimentos. Ok? Fiquei curiosa e não consegui descobrir. Então, sou uma pessoa curiosa e se alguém puder me ajudar aí, escreva nos comentários. A gente se vê no próximo livro. Tchau!